Bom pessoal, vamos lá. Destrua móveis assombrados, tá? A gente vai começar por aqui, aonde eu tô, no bosque gorduroso. Aqui por cima, vocês vão ver essa casa amarela aqui, tá? A gente vai entrar nela, beleza? E vocês vão ver que aqui, ó, dá pra ver que esse sofá aqui tá flutuando, tá? Sai uma poeirinha, tipo um negocinho verdinho do lado dele, tá? Isso aqui é um móvel assombrado, tá? Tem vários móveis desses espalhados por casas no mapa, tá? Não necessariamente precisa pegar os meios que eu vou pegar. A vantagem aqui do bosque gorduroso é que tem vários, ó. Tem mais um aqui, já são dois nessa casa aqui, tá? Se eu não me engano, aqui em cima, ó, três, tá bom? Eu saio dessa casa aqui pra fazer o seguinte. A gente vai pra essa casa azul, beleza? Abriu a porta aqui, ó. Quatro, tá? Aqui, cinco. Beleza? Só falta dois. Já saiu dessa casa aqui. A gente já vai em direção à casa verde aqui. Esse aqui é? Não, não é. Aqui, ó. Chegamos aqui, ó. Seis, tá? Outro lugar que você pode achar é aqui acima da Lagoa Lustrosa, tá? Vamos ver que logo aqui em cima tem uma casa aqui no mapa. Vocês podem ver essa casinha preta. Aqui dentro também tem um móvel. Novamente, como eu falei, existem várias casas no mapa com os móveis. Então escreve aí nos comentários se você achou móvel em mais alguma casa pra ajudar as outras pessoas também, tá? Tem muitas casas no mapa e você vai encontrar vários outros locais, tá? A dica é a do bosque que você consegue já seis dos sete móveis que você precisa simplesmente ali no próprio bosque, né? Vamos entrar aqui pra ver se a gente acha o móvel aqui. Andar de cima. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é o móvel assombrado dessa casa aqui. E tá aí. Sete barra sete. Galera, tamo junto. Se inscreve no canal. Comenta aí se você achar algum outro móvel. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau.